Tamanho Eu quero quem ache Que sou, enfim, seu tipo ideal Cansei dos ditados Não ouço recados Procuro alguém que seja real Eu quero em traste Eu quero quem ache Que sou, enfim, seu tipo ideal Feliz no jogo e feliz no amor Uma dorinha só não faz verão Se é de barro, te vagar com a dor Se existe regra, existe uma decisão Cansei dos ditados Não ouço recados Procuro alguém que seja real Eu quero em traste Eu quero quem ache Que sou, enfim, seu tipo ideal Tamanho não é documento O justo paga pelo pecador Saudade é coisa de momento Quem vai caçar é o caçador Cansei dos ditados Não ouço recados Procuro alguém que seja real Eu quero em traste Eu quero em traste Eu quero quem ache Que sou, enfim, seu tipo ideal Lancei dos ditados Não ouço recados Procuro alguém que seja real Eu quero em traste Eu quero em traste Eu sou, enfim, seu tipo ideal Eu quero em traste Eu quero quem ache Que sou, enfim, seu tipo ideal Eu quero em traste Eu quero em traste